Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe às três da tarde aqui no Palácio do Planalto o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. E logo mais às nove e meia da manhã, aqui em Brasília, começa a quarta reunião de ministros do Comitê Executivo da Agenda Nacional de Trabalho Decente. Nesse encontro, vai ser divulgado um balanço das ações de 2014, além do novo plano de trabalho para 2015 e o cronograma previsto até 2018. Representantes dos trabalhadores e dos empregadores, além de vários ministros, participam da reunião. A ideia, segundo o governo, é ampliar o diálogo com a sociedade e garantir os direitos trabalhistas. E ainda nesta quarta-feira, às dez da manhã, a Secretaria de Aviação Civil anuncia como os passageiros avaliaram os 15 principais aeroportos do país no primeiro trimestre deste ano. Essa pesquisa de percepção é feita desde janeiro de 2013 e já ouviu cerca de 150 mil passageiros. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música Música